O Instituto Tiradentes tem a honra de comunicar que mediante grande pesquisa de opinião pública realizada no Estado da Bahia ou amostragem via consultas telefônicas no município dos dias 17 de março e 4 de abril de 2014 apurou que o vereador Lucas Paiva, 4 meses, José Paulo Guilherme Machado, foram os mulheres avaliados. Para essa pesquisa foi utilizada e exclusiva do sistema Centium. O curso de software foi criado para garantir segurança mais pesquisa de opinião realizada em diversos princípios para identificar com amostragem a aceitação pública dos vereadores da cidade. O Instituto Tiradentes sempre é honrado em concedentes à medalha Tiradentes, que é conferida por uma emergente vitória de relação política com aprovação na mencionada pesquisa e que possui em barra imunidade moral aos relevantes serviços prestados em prol da comunidade. Os vereadores juntinhos com rodo de homenageado com a Áurea, com a Áurea, que será entregue na sessão somente ao final do 8º a 10º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores e Pessoas Jurídicas, com interesse de secretários e assessores municipais, que é realizado em Salvador no dia 16 de maio, no auditório do hotel que é o seguinte prêmio, Salvador Bahia. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Inglês, referente ao pagamento de teto municipal de limite controle do câncer. Valor bruto R$ 30.613,06, competência B4 2014. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Inglês, o Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Inglês, pagamento de teto municipal de limite controle do câncer, colo de mama. Valor bruto R$ 3.000,09, competência B4 2014. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Inglês, programa pagamento de teto municipal da rede de urgência. Valor bruto R$ 35.180,16, competência B4 2014. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Inglês, programa pagamento de teto municipal do Rio Brasil sem miséria. Valor bruto R$ 1.012,50, competência B4 2014. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Inglês, programa pagamento de teto municipal da rede de saúde mental. Valor bruto R$ 73.900,59, competência B4 2014. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Inglês, programa pagamento de teto municipal da rede de urgência. Valor R$ 1.000, competência B4 2014. O Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Inglês, programa pagamento de teto municipal da rede de alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Competência B4 2014. Valor R$ 1.713.349,71, competência B4 2014. Agradecimento de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Inglês. em caráter do exército, um beijo para a desculpa pela ausência, que o seu retato é vossa excelência, que o pessoal fala. Selecções para o Pequense, para a gente. Obrigado, Brita. Obrigado, Brita. Obrigado, Cosme. Obrigado, Raul. Obrigado, Raul. Obrigado, Raul. Obrigado, Brita. Senhor presidente do exército, meus amados colegas, vereadores presentes na sessão de luta, a imprensa. Em princípio, eu faço com isso do pequeno expediente, para parabenizar a diretoria do Colo Colo pela organização e pela competência que tiveram de levar ao Colo Colo a primeira divisão do campeonato baiano de 2015. E, por isso, tem aquele meia autoria que vai ser nessa casa hoje, parabenizando aquela diretoria. Também quero convidar a todos, a imprensa, líderes comunitários, meus colegas, que amanhã nós teremos aqui a sessão especial e para tratar da questão da profissão, vereadores, de assistência social, de serviço social, de aquisiologia nacional da profissional de assistência social, que é um profissional que luta muito, que tem suas demandas, e aí a sessão especial amanhã foi o requerimento aprovado nessa casa para entrar para lá, e aí eu os convites já foram despedidos, vai ter mesmo aprovado essa casa e amanhã está marcada essa sessão. Também na quinta-feira nós teremos a segunda conferência municipal de enfrentamento ao abuso de situação sexual de crianças e adolescentes, é a promoção da nossa comissão, comissão de direitos humanos, a abertura será às oito horas da manhã aqui nesta casa, convido todos os meus colegas, a nossa comissão, convidamos todos os colegas para estar presentes aqui na quinta-feira, a imprensa em geral, e nós vamos passar o dia a dia tratando dessa questão que é muito importante em nossa cidade, que é a questão do abuso e da situação sexual de crianças e adolescentes do nosso município e daqui sairá o documento oficial desta casa que vai nortear as políticas públicas de enfrentamento na pedroferia em nosso município. Por um momento é só o presidente e já escrevo para os anos seguintes. curador pós-garal e o vetor e o vetor e o vetor vai ver amanhã. Sessão especial Sessão especial sobre Sessão especial Sessão especial eu quero inicialmente parabenizar o Colo Colo pela brilhante campanha que fez até o presente momento no campeonato baiano. Quero parabenizar até os políticos que em última hora agora estão ajudando a fazer carreira. Eu acho que é bonito isso. eu acho que temos que ter mais políticos ao pé e o próprio prefeito também deveria ajudar. O político que não tem ajudado em nada de última hora está ajudando aí tudo bem então nada contra. O que nós queremos é mais ajuda para o campeonato baiano de futebol como o Valderino ajudou e o Colo Colo foi campeão e passo meus senhores vereador Edvaldo a prefeita de Uruçuca disponibilizou recursos para o time do Colo Colo e o prefeito de Deus só gosta de fazer farra com o dinheiro do povo. Esse tipo dessas festas que ele faz aí para poder sair o dinheiro pelo ralo capitaneado pelo seu Alcides Cruxelles e todo o Ileu sabe disso. Nós temos que denunciar e pedir para apurar. É porque o vereador Jó não está aqui mas eu acho que o vereador Jó está brincando com o poder legislativo de Ileu. Eu tenho dito e não estão acreditando. Alguém sabe aqui quando é que o vereador Isaac vem aqui nessa casa o senhor sabe que o presidente é exercício. O secretário sabe o contexto do vereador Isaac vem aqui nessa casa seu secretário. Por favor onde é esse poder? Tem que verador. Tem que verador. Não, não termine ainda não. Nossa. Eu sei que o secretário para mim é pior do que o vereador do Isaac. Tem um vez. Até porque está fazendo só desgraça no Egito de Deus.